Tá me fazendo um bem lascado, tá pisando com classe no meu passado E se me perguntarem quem pisava em mim, não sei, nunca vi Quando a gente souber, ela quer mostrar pro mundo que tá tudo bem Quem já esqueceu tudo, nós vamos segurar nas emoções Deixa um pouco chovendo interrogações, só não divulga Deixa nossos peguem off, deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre, só não divulga Deixa nossos peguem off, deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre, só não divulga Quando a gente souber, ela quer mostrar pro mundo que tá tudo bem Quem já esqueceu tudo, nós vamos segurar nas emoções Deixa um pouco chovendo interrogações, só não divulga Deixa nossos peguem off, deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre, só não divulga Deixa nossos peguem off, deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre, só não divulga Só não divulga Já não divulga Só não divulga Só não divulga Amém.